Música Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis Breve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez Vencendo bem Jesus Firme, firme, firme das promessas de Jesus Meu mestre, firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus O farim que chama os crentes, a batalha já soou Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou O inimigo em retirada, seu furor patenteou Vencendo bem Jesus A poder, sim, pois cansei igual Só no sangue de Jesus A poder, sim, prova o pecador Oh, aceita o dom de Jesus Eis que em glória refugente Sobre as nuvens descerá E as nações e os reis da terra Com poder governará Sim, em paz e santidade Toda terra regerá Vencendo bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem Jesus E por fim entronizado As nações há de julgar Todos grandes e pequenos O juizão de encarar Os inimigos triunfantes Tem fulgorão de cantar Tem sino, tem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Tem sino, tem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Tem sino, tem Jesus Glória, glória, aleluia Tem sino, tem Jesus Glória, glória, aleluia Tem sino, temwhich Glória, glória, aleluia Obrigado.